Namastê 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 Meu Deus Vocês estão aprontando Toda Meu Deus Cuidado mãe Gente pelo amor de Deus Pera ai Pera ai O Kleber Não sei Vem Nossa toda maquiada Deixa eu abrir de novo aqui Nossa ta linda Gente eu não mereço tudo isso Claro que merece Pelo amor de Deus Deixa eu contar o porque Ela merece tudo isso Primeiro Olha que linda Apareceu a rainha Deixa eu ver Vem Vem Gente eu quero agradecer Do fundo da minha alma Que vocês têm Pela minha princesa Minha princesa Que hoje Ta fazendo Trocando de data Mais inteligente Mais maravilhosa É um ser humano De muita amor Essa câmera ta linda Que linda Que linda Que linda Mas eu quero Dar uma lembrancinha Pra você Meu amor Gente do céu Pode abrir Enquanto ela abre Eu quero agradecer O Carlos Alberto Que mandou mais um presente Carlos Alberto Meu Deus Gente do céu Eu quero agradecer A Márcia Talares Que mandou mais um presente Gente Ai Gente ela ama A mãe ela me conhece Gente eu adoro coisa de dormir Eu adoro Eu adoro Ai mãe Tem coisa mais gostosa Do que a gente A roupa Não Não Meu Deus Que delícia Não 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 Meu Deus Que coisa linda Não Tira os olhos Sabe Eu também Não é essa aniversário Não é essa Gente Quando eu era criança Tinha raiva Para fazer aniversário Menino bota ali Olha meu marido Meu filho Gente que Ai mãe eu amei Ai Peraí 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 Gente Obrigada pelo carinho Olha Quanto parabéns Você merece É muito parabéns Aqui Peraí Gente Mãe Eu amei Nossa Que pano gostoso É uma delícia Ó Vai Vamos Vamos Parabéns Peraí 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 Que batalha Peraí Peraí Obrigada pra gente É o seguinte Eu vou tirar Henrique Vocês vão acompanhar o fluxo da situação. Pronto. Ai, agora eu sou um cameramen, eu tô aqui atrás. Essa daqui é a Yara. Aqui todo mundo pode se abraçar já, porque ela tá testada. Ela tomou banho de candida antes de entrar. Piscina, olha meu batom. Olha aqui o batom. Olha a Pri. Que maravilhoso. Lindo, obrigada, Priscila. Toda bonita. Essa daqui falou em festa. Olha a pele, tá bonita. Ela tá bonita. Ela agora passa casca de banana e miolho de cobra. A gente não vai conseguir ler o chat. Ah, não, vai sim que eu vou levar tudo junto com a gente, peraí. Eu vou levar o notebook. Cuidado, minha Nossa Senhora. Eu vou tirar isso aqui. Ai, pronto. Agora, Donoce. Não, tá aqui. Meu Deus do céu. Ah, não, pronto. Já sei. Dá pra ler aqui, ó. E dá pra gente ir lá ver o bolo. Dá pra ir lá ver o bolo. Não, tá aqui. Parabéns, Zeara. Olha o bolo. Não, 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 não. Não, 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 não. O bolo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. 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 Muitos anos de vida. É. É parabéns, né? Parabéns, é parabéns. É parabéns pra você. Tcha, tcha, tcha. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Eita, quinhentas pessoas jogando. E pra ela dar tudo. Então como é que é? É piques, é piques, é piques, piques, piques. É piques, é ouro, é ouro, ouro, ouro. A ti. Ah, eu vou ser. Eu quero repetir. Eu quero repetir. É o quê? É piques, é piques. É piques, piques, piques. E é ouro, é ouro, é ouro, ouro, ouro. Menina, essa vai ficar pra história. É piques, piques, piques. Gente, eu vou ficar rouco. Eu acho que eu tô com muito calor. Foi você que comprou de interrogação, né? Não. Eu amo mesmo, tá ótimo. Gente, olha, esses dois são apaixonados, estão casados há 42 anos. É uma paixão, é um negócio. Ele até chora por aqui. Ah, chora sim, não vem não. Olha só. Olha, 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 olha. Vai, ele tem que assoprar. Olha, vai. Cada sopro é um desejo, mas, mana... Gente, vocês estão todas aqui comigo. Estão mesmo. Muito obrigada por vocês me inspirarem tanto, me darem força pra eu estar aqui todos os dias com vocês. Vocês não sabem como vocês são importantes na minha vida. Muito obrigada mesmo. A minha família é o meu alicerce. Mas vocês são uma extensão muito grande da minha família. Muito obrigada mesmo, tá? De novo! De novo! De novo! De novo! Vocês aqui, ó, pagam esse alicerce pra gente. Vocês ajudam a manter esse alicerce pra gente aqui, tá? Não quero pagar! Não quer! A Angelinha Dorinda não quer pagar! Aí essa aqui tá nervosa pro bolo cortar logo. Deixa eu cortar logo. Pega os pratinhos, filho. Esse aqui é o filho dela, o Pedro, tá? É Pedro! Ele dá beijo! Vai, vai! Vou trabalhar! Felicidades! Olha ali, Dayane, deixa eu ler as mensagens. Dayane e Patrícia, felicidades que Deus te abençoe, olha que lindo. Obrigada! Eliana, felicidades que Deus ilumine! Obrigada, gente! Fabiele, linda! Ai, que lindo! Você que inspira as pessoas, olha aqui, ó! Boa, gostou do povo! A Linária! Amo mesmo! Você sabe que eu adoro bolo de... tem morango! A Linária, você inspira as pessoas! Não, é bolo branco! O Ivan Oliveira mandando um coração! Ninguém tá olhando pra minha cara! Pode falar! Tá? Conversa de velho, ninguém presta atenção! Não! Meu pai já dizia isso! Laila, um beijo! Yara, Deus te abençoe! Oi! Rita Donato! Tá se matando de rir! Ai, emocionante também! Agora é a guerra! Olha! Agora eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Pra quem que vai ficar esse bolo pra você? Agora é a guerra! Eu quero ver, pra quem que você vai dar esse bolo eu quero ver! Eu quero, eu quero, eu quero ver! Agora eu quero ver! Quem vai dar esse bolo pra você? Vai! Dá licença! Esse bolo aqui é pro amor da minha vida! Que eu só tô viva e só tô aqui por causa dela! Ai, amor! Ai, amor! Ai, amor! Que tira! Olha a faca, a faca dela tava aqui embaixo, olha! Vai! Meu Deus, tem família escandalosa! Tu é! Ai, meu Deus! Já pra lá, vai pra lá que você enlouquece, meu Deus, ele... Gente, ele sobe na mesa e come o bolo. A cara tá maravilhosa desse bolo. Eu acho que deu, não deu? Deixa eu me despedir das meninas. Um beijo, gente, obrigado. Gente, tchau, bolo. Olha que bolo lindo, gente. Padaria Lareira deliciosa, ó. Olha, eu não vim pra ginástica, mas eu vim trazer o bolo. Eu queria que vocês pudessem ficar aqui, mas vocês estão... Via... Como é que fala, Mário? A internet remota. Uma presença. Olha lá, Mundo das Primas, bolo. Muito obrigada, gente. Beijo da Camila. Muito obrigada pelos presentes. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens. Vocês são maravilhosas. Vocês fazem parte da nossa família mesmo, tá? Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Não acabou, não acabou ainda. Eu tava lendo. Eu tava lendo só. Gente, obrigado a todos. Parabéns. Para a Rebeca, corta. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo pra vocês que estão fazendo as aulas. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui, peraí. Gente, olha. Vocês aqui... Deixa eu falar um negócio. Obrigado, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pra vocês também. Vocês aqui ajudam a manter esse canal. Sem vocês não ia realmente dar certo mesmo. Então eu agradeço profundamente todo mundo que ajudou. Rosana, beijo. Rosana, oi. Te adorei. Mazé Bimentel mandando parabéns. Quero mandar um beijo pra minha filha. Pra Nayara. Que não pôde estar aqui. Mas pro Léo também, meu genro. E agradecer demais. Sou muito feliz pelos filhos que eu tenho. E pela família que eu tenho. Obrigada, viu, gente? Depois eu conto o que eu ia contar pra vocês. A gente tem que fazer uma live. O que tem, Ara. O que eu fiz é ela passar. Por isso que eu digo que graças a Deus ela tem uma paciência em estar comigo. Porque olha... Coitada. Depois eu conto. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Deixa o Cíncio e o Mara. A Fabiele, que bonitinha. Mazé. Aé. Maria Albeche. Albeche. Beijo, Albeche. Obrigada, Maria. Hoje eu não consigo desligar, mulher. Mário, chorei, menina. Mas é muito gostoso. É muito carinho. É a Laila. Laila. Vocês são demais, Dalma. Ah, agora eu vou. Demais são vocês. Agora eu vou. Beijo, gente. Obrigada. Eu vou que eu quero me acabar nesse bolo. Obrigada, Maria Fernandes. Beijoquinha, Elisa. Obrigada. Beijo, Peace. É a Lula. Obrigada. Beijo. 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 Obrigado.